Grande Tu és o Pai em lealdade És sempre o mesmo, jamais mudarás És compassivo, infinito em bondade Como Tu és, assim sempre serás Santo e Supremo és, Deus da verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Immensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Oh Criador Quando é elevado, Deus, Teu pensamento Em Tuas obras a grande saber Reges a terra, os céus e o firmamento Tu vira o teço, Teu grande poder Santo e Supremo és, Deus da verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Imensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Oh Criador Sua corrente a perdão para o pecado Paz sempre interna Paz sempre interna das ao coração Tua presença, ó Deus, nos tem guiado E guiará até a perfeição E guiará até a perfeição Santo e Supremo és, Deus da verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Immensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Glória e louvor a Ti Oh Criador Glória e louvor a Ti Oh Criador Oh Criador Legenda Adriana Zanotto